A respeito das abelhas, vamos lá, preste atenção nessa história, hein? Essa menina nasceu de novo, de novo. A gente sabe que tem pessoas alérgicas a picadas de abelhas, com duas, três picadas é o suficiente para morrer, para dar uma embolia, passar mal, entrar em coma. A gente tinha acostumado a relatar esses casos aqui. Uma jovem sofreu um ataque surpreendente ontem em Maringá. Nós falamos 100, 100 picadas aí. Foram mais de 200, mais de 200 abelhas picando a menina no mesmo momento. Graças a Deus você saiu bem. Coloque aqui na tela do Balanço Geral, vamos ver. Daniela Aparecida dos Santos, de 18 anos, foi encaminhada para o hospital em estado grave. Ela foi ferroada por abelhas no quintal da própria casa. Era por volta das 4 horas da tarde quando a Daniela resolveu pegar uma manga no pé. Neste momento, ela foi atacada por pelo menos 200 abelhas que continuam aqui na árvore e estão bem alvoroçadas, voando por todos os lados. No desespero, ela pulou, se jogou neste monte de terra e esperou pelo socorro dado pela mãe. No que ela pulou, eu falei, corre para o banheiro e liga o chuveiro no último para poder correr pelo corpo. Para saber descer para baixo. E foi o que ela fez. Ela entrou no banheiro e gritava, sabe? Ela gritava, ela entrou em pânico mesmo. O braço picado, a cabeça, o capitão cheio de abelha. Daí, a gente levou para o hospital, né? No meio do caminho, deu uma crise nela, né? Tinha que parar com a ambulância para poder acudir ela, né? Daniela deve ter alta a qualquer momento, mas a mãe dela lembra que o procedimento para retirar os ferrões do corpo da filha foi complicado e doloroso. Foi demorado para retirar aquele ferrão, né? Esse ferrão, o baixo espinho, fura. E daí demorou para tirar aquele ferrão dela. Depois que tirou, era gritado que ele queimava igual o braço, igual o fogo. Ela falou que queimava. Deus do céu, tadinha dessa menina. Mais de 200 picadas de abelha. Ela já recebeu alta e está em casa, eu acredito, que nos vendo nessa hora. Imagina o desespero. E, ó, não é abelha Europa, não. Quem entende de abelha, fala para mim que tipo de abelha que é essa daí, ó. Pode mandar mensagem aqui, porque de abelha nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada de nada. Mas de abelha, menos ainda, né? Então pode mandar uma mensagem, fala para mim, 91348534, que abelha que é essa daí, ó. Porque a gente é comum ver a Europa, né? Aquela abelhinha comum aí na cozinha e tal. É tipo de um marimbondinho isso aí. É diferente isso aí. Quem manja de abelha, pede para o filho mandar uma mensagem para mim aqui, fala, ó, o Léo, essa abelha aí, isso aí não é abelha, é marimbondo, ou o que que é isso aí? Porque nós precisamos identificar isso aí, ó. Até para a informação ficar mais clara, porque às vezes a pessoa encontra que isso aí não sabe que é abelha, entendeu? Tem esse detalhe também, não sabe que é, que isso pica e que faz mal e que pode matar. Deus o livre, para 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 pensar. A menina correu para o chuveiro, né? Porque com a água para ajudar a se livrar. Mas e o ferrão que fica? Imagina, mais de 200 picadas dessa abelhinha infernal que ninguém sabe o que é isso aí. Manda sua mensagem, fala para mim aí.